MÚSICA 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 Certo, repórter da marmota. Hoje é o dia da marmota. Levanta, vem, acorda a marmota. Bom dia. Bom dia. Já vai ver a marmota? Já vou. Será que a primavera já vem? Acho que só no dia 21 de março. Grande palpite. Acho que a primavera sempre começa nesse dia. Dormiu bem, Sr. Connors? Eu dormi sozinho, Sra. Lancaster. Quer um café? Acho que não há nenhuma possibilidade de fazer um café expresso ou um cappuccino, não é? Ah, eu realmente não sei se... Não sabe nem escrever cappuccino. Tudo bem. Espero que goste do festival. Tenho certeza que não. Eu sei. Soube que vamos ter nevasca? Se tivermos sorte, a nevasca vai começar exatamente agora. Toda aquela massa deverá sair do sul até o meio-dia. Seguindo para o leste em altas altitudes que será cristalizada e virá como neve. Talvez em grande quantidade. Mas estimamos que chegue aos 30 de dia e aos 10 de noite. Chances de precipitação. Cerca de 20% hoje e amanhã. Queria falar sobre o tempo ou só bater papo? Bater papo. Tudo bem. Até mais tarde. Tchau. O senhor vai ficar só hoje, senhor Conner? As chances de sair hoje são de 100%. Oi pessoal, eu sou o Alandão. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe e é isso aí. Tchau. Tchau.